Quantas ninhadas uma gata tem por ano? Ao cuidar de um gato, algumas dúvidas podem surgir sobre a concepção e gestação de uma gata. Com isso em mente, muitos tutores perguntam Quantas ninhadas um gato tem por ano? Para esclarecer essa dúvida temos que ter antes outras informações para nos auxiliar nesses segredos felinos. Como sinais que podem surgir durante o processo, sintomas do cio nas gatas e quantidade de filhotes que podem nascer. Sinais de gestação das gatas Existem sinais que podem ajudar um tutor a identificar a prenhês de uma gata, por isso é importante estar atento à sua presença, como ganho de peso, volume abdominal, aumento do apetite, vermelhidão e crescimento dos mamilos. Geralmente, os sinais aparecem na terceira semana de prenhês, porém, quando o diagnóstico é confirmado, o tutor precisa iniciar uma rotina de cuidados para garantir a saúde dos bichanos. A primeira é a alimentação, que precisa ser fortificada para garantir que a felina tenha energia e nutrientes. Outra dica para as gatas prestes a ter filhotes é limitar o número de passeios e atividades que podem exigir muita energia da gatinha para proteger a saúde do animal. O acompanhamento veterinário também é necessário de acordo com o plano de prenhês. O período de gestação para gatos é de 63 a 67 dias e pode ser estendido até 72 dias. Esse período geralmente representa de 9 a 10 semanas. Isso significa que o processo é curto e a chegada do filhote pode acontecer quando o dono menos esperar. Quantas ninhadas uma gata tem por ano? É importante saber que esse número pode variar dependendo do país que a gata se encontra. Isso porque a gata é poliéstrica sazonal. O que significa que ela tem mais de um ciclo no ano em época de dias mais longo? Então no verão e na primavera, as gatas são mais suscetíveis a terem as ninhadas. Em lugares que não há estações bem definidas, como o Equador, elas podem entrar no cio o ano todo. Uma regra geral, aqui no Brasil, normalmente elas têm 3 ninhadas por ano. Quantos filhotes podem nascer na gestação? Não há um número exato, variando de 4 a 6 gatinhos, chegando até 10, em alguns casos. Saber o número de filhotes que podem nascer é importante para realizar o planejamento necessário no período da gestação e após o nascimento. Para isso é recomendado o acompanhamento veterinário. Com qual idade uma gata pode engravidar? O primeiro cio ocorre entre o quinto e o nono mês de idade. Mas, é importante que ela só emprenhe após um ano de idade, pois já terá atingido a maturidade sexual. É bom saber o período do cio tutor ficar atento e prevenir filhote de gata não desejado. Quantas vezes uma gata pode ficar no cio? Se existir gatos machos não castrados na região em que a gata reside, a chance dela entrar no cio é mais alta. Por isso, não existe um número exato de vezes que uma gata pode entrar no cio. Mas, na presença de um macho, o período pode ser estendido e durar de até 5 a 20 dias. Agora que você já compreende melhor o assunto, está mais preparado para receber os filhotes. Na dúvida, sempre procure orientação de um veterinário.